Olá, sejam bem-vindos ao Black Ring Inc. Hoje é de te falar de Hiroshima Tomia e o seu estúdio Motokikapo. Antes de mais nada, não esqueça de dar follow, like, seguir e comentar sobre o Black Ring Inc. caso ache legal o conteúdo do canal. Tem muitas delongas, vamos para a biografia do dia. Hiroshima Tomia nasceu em 25 de junho de 1947 na província de Chiba. Logo criança, seus pais mudam-se para Tóquio. Eles desejavam que Hiroshi seguisse o meio acadêmico, mas o moleque era da pá virada e participava de gangues. Meio farto da família, principalmente seu pai com quem vivia brigando, concluiu o ensino básico e se alistou na força aérea para virar piloto. Sua estadia nas Forças Armadas é curta. Hiroshi, além de insubordinado, acaba dispensado por sofrer de problemas cardíacos. Seu novo plano era virar um mangaká. Para isso, sorrupiam o dinheiro das economias de seu pai e alugam um okifu cheio de incertos enquanto buscava algum contrato. Após ser rejeitado pela Kodansha, Motomiya termina contratado na Hinomaru Bunko, numa editora de cashinrons, publicações de aluguel de baixo custo para a população pobre japonesa do pós-guerra, tradição essa que durou até meados dos anos 60. Várias lendas surgiram desse nicho, como Hiroshi Hirata, Takau Saito Shigeru Mizuki, entre outros já explorados em vídeos anteriores. Na Hinomaru Bunko, ele publica o mangá Nankai no Taiyou Shonen em 66. A editora era bem precária, com equipes inteiras de quadrinistas espremidas feitas sardinhas em lata. Naquele recinto, troca ideias com artistas Shinji Mizushima, Masaharu Yamamoto e Masaoka Toshiya, cujo papel era o de assistente do Tetsuya Chiba, posteriormente o listrador de Ashita no Jou. Por Masaoka, ele acaba conhecendo o Shigyo Nishimura, editor-chefe da Shueisha e quem definiria a criação da Weekly Shonen Jump em 68. A Weekly Shonen Jump foi uma tentativa da Shueisha para conseguir popularidade no meio dos quadrinhos, sendo uma resposta rebelde aos mangás lúdicos presos ao dito amigioso Samu Tezuka e seu padrão Disney. O Alard promovido por professores e pais conservadores faria a propaganda perfeita para atrair jovens. A Hinomaru Bunko acaba entrando em falência no fim dos anos 60, mas por sorte, em 1968, era o ano inaugural da Jump e Hiroshi, através de um piloto, tem a aprovação de um quadrinho seu serializado, o Otoko Ipiki Gakidaishou. Por muitos anos, ele foi o seu maior hit e um dos precursores dos mangás sobre delinquentes, principalmente formador do arquétipo do personagem Bancho, ou aquele líder do grupo sempre de cap. Para não dizer que ele foi um dos pioneiros dos mangás de porradaria em geral, ao lado das criações de Ikkadiwara. Posteriormente, seu traço e ideias inspiraram artistas como Masami Kurumada, e pode perceber o reflexo da sua influência cultural em obras até mesmo como One Piece. Com o tal piloto Vingano, seu editor Tadasunagano, dá menos de uma semana para Hiroshi entregar o próximo capítulo, e que o rapaz deveria levar aquilo como a sua vida em jogo. Motomiya sempre se achou um ilustrador limitado e, na época, um zero à esquerda comparado a artistas como o próprio Tetsuya Chiba, e por pouco não havia desistido de continuar no ramo. Daquele desespero saiu seu talento. Motomiya indiretamente autorreferencia sua vida conturbada em sequências de ação cheia de energia e agressividade de um moleque revoltado. Não tardou para Haki Daishou arrebatar a molecada virando o segundo mangá mais querido da casa. Uma rápida curiosidade é sobre Motomiya ter o roteirista Buronson de Hokuto no Ken como assistente. Outro também saído das Forças Armadas, mas no caso era técnico de radar da marinha. Quanto ao Otoko Ipiki Gaki Daishou de 68, na história, Togawa Mankichi é um garoto arruaceiro morador de uma vila pesqueira pobre. E ele é criado por sua mãe, filva de um pescador que se sacrificou para salvar pessoas de um barco após uma terrível tempestade amando de seu chefe. Oito anos depois, Mankichi ganha a fama de briguento e se interessa por Tomoko, uma garota cadeirante e filha do tal empresário pesqueiro. O sujeito vai dar uma bronca no moleque por sair escondido com ela. A mãe de Mankichi não aceita seu desaforo e relembra que seu finado marido acabou morto depois de pedirem a ele para arriscar a vida em alto marco. Indo contra a vontade de seu pai, Tomoko vai buscar Mankichi sozinha na sua cadeira de rodas e acaba sequestrada por fugitivos que roubam dinamite em a fase de refém. O empresário pede para Togawa resgatá-la. A mãe de Togawa entra em choque por seu filho correr risco de morrer feito pai, mas sua coragem o faz enfrentar os bandidos ao lado dos seus colegas, que passam a seguir-o e admirá-lo na gangue. Mankichi resgata Tomoko e ela volta a andar. O pai da garota então fala para ele ir para Toki estudar, garantindo sua estadia por lá. Antes disso, Mankichi briga com muitos outros privetes e forma uma gangue com cem subordinados. E essa era a premissa de progressão da trauma. Angariar mais e mais capangas para o Togawa dominar o Japão, devido a uma predestinação que Mankichi sentia. Antes da tal viagem a Tóquio, Mankichi passou a ser castigado por um monge budista que vê nele alguém de muita capacidade, mas totalmente iracível. Após aprender um pouco com o monge, descer o cacete e mais uns brigões, para não dizer futuros aliados, Mankichi sai de veito seu vilarejo ao lado de seu braço direito, Kubo Guindi, um moleque de tapa-olho. No trajeto para Tóquio, ele topa com Mito Masai, uma velhota riqueza extremamente hostil no mundo dos negócios. Ela, no breve diálogo com o protagonista, deseja transformá-lo no seu herdeiro, por acreditar no garoto ser possuidor de uma determinação mítica. Mankichi rejeita a adoção e Mito vira uma das suas principais antagonistas. Mankichi, na sua jornada até Tóquio, ganha a simpatia e devoção dos mendigos de todo o Japão, coordenados por Dazaiburo à Névoa, o ex-oficial da Segunda Guerra, além de Boyatsu e Tsuguro. No passado, um investigador audaz no mundo dos negócios, porém, após uma julgada ruim, mantém-se no estado de mendicância durante 17 anos. Os mendigos viram os espiões de Togawa Mankichi, além de Boyatsu ensinar-lhe estratégias do mercado financeiro. Ainda neste trajeto, Togawa chega a dissipar um protesto violento típico da época usando novamente o explosivo. Chegando finalmente em Tóquio, Togawa Mankichi se depara com as primeiras ações de Mito. Ela faz uma tomada hostil ao controle da empresa do pai de Tomoko e ele perde tudo. A partir daqui, o herói entra no turbilhão de situações incomuns. Mankichi percebe que um dos meios de vencimento do Maasai é através dos negócios. Sob tutela de Boyatsu, ele recolhe dinheiro dos mendigos para investir no mercado de ações. Defende uma patente promissora de gerar dinheiro das garras de escroques perigosos mancomunados com Mito. Após os desdobramentos desse evento, Mankichi briga com a polícia e refugia-se num forte de madeira perto do seu vilarejo, com o apoio do seu exército de moleques rebeldes. Por causa disso, termina no reformatório infantil. E estamos falando apenas do começo da obra, porque ela se estende demais. O personagem acaba recrutando mais e mais pessoas enquanto acompanhando-nos a sua vida conturbada. É perceptível a razão de Otoko Ipikigaki deixou estourar. Você tinha uma boa dose de violência nas lutas, ainda que fossem atenuadas para a audiência pré-adolescente. Elas, inclusive, eram possíveis de serem replicadas pelos leitores, como socos e pauladas. Mesmo lúdico, Mankichi lidava não apenas com conflitos típicos da sua idade, e da sua maneira tentava vencer nas regras que por ele seriam corretas. Praticamente as figuras valentes na realidade desta obra terminaram renegadas, e Mankichi emergiria entre alas para trazer de volta essas pessoas valorosas. Um claro conflito entre a molecada com a imposição de pais e professores, sobre como eles deveriam proceder nas suas vidas. O Otoko Ipikigaki da Ixô foi um baita sucesso. Apenas perdi a impopularidade dentro da Jump, para a depravada comédia chanchada Harenchi Gakuen de Go Nagai, também comentado aqui no canal. Infelizmente o mangá virou uma pedra no sapato para Motomia, cada vez mais estressado com a série. Ele era pressionado pelos editores para ultrapassar Harenchi Gakuen, além de forçarem o quadrinista a esticar mais e mais a obra. A métrica adotada em Otoko era disfandir esse tal exército delinquente de Mankichi, e apesar de Motomia ter ficado sem criatividade, o mangá continuava a fazer sucesso. Em pouco tempo de realização ele logo obteve live action e um anime de sucesso, mas que modificava algumas coisas, além dos personagens parecerem mais velhos. Motomia chegou a criar um final súbito, mas os editores logo modificaram o conteúdo das peças para Otoko Ipikigaki da Ixô continuar a render grana. Ao longo da década de 70, Motomia produziu muitos mangás de longa ou curta duração sobre várias editores, tornando-se um quadrinista itinerante. Passou pela Jump, Kodansha e até mesmo a Playboy japonesa, também publicada pela Shueisha, e seus temas variáveis de política, crime, erotismo, figuras históricas e esportes. Nesse período ele se casaria e teria filhos com a quadrinista Jun Morita, também lhe ajudando na função de assistente. Nos anos 70 daria para destacar Musashi de 73, minissérie que conta da sua maneira a história mitificada do personagem histórico Miyamoto Musashi. Emprega alguns signos de seus mangás, como um quadro jovente de tapa-olho ou um Musashi amarrado, tipo o que ocorre com Mankichi. Outro sucesso foi Orenosora, ou My Sky, em 75 publicado na Playboy. E Pei Atsuda é filho bastardo do herdeiro de uma grande fortuna, cuja tradição é fazer uma tradicional despedida de solteiro onde o cara passa um ano em busca da melhor noiva antes de assumir de vez a sua vida adulta. A moça mais bonita faz o concorrente dentro da família Atsuda gerenciar o clã inteiro, consequentemente o conglomerado mais poderoso do Japão. Nesse íntero teremos diversas desventuras sexuais, com a Ipei buscando a mulher ideal, também teremos lições que Ipei pratica em gente arrogante quando o tratam mal pela sua aparência esfarrapada, além dos típicos divais, parentes disputando a liderança da família Atsuda ou caras interessados das mesmas mulheres que Ipei. A trama é bem pastelona naquelas fantasias adolescentes do rapaz ser um self-made man e conquistar diversas mulheres durante situações absurdas. Há uma reciclagem de arquétipos, como Ipei puxando a personalidade de Mankichi ou seu pai similar ao Boyatsu. Orenosora continuou a ganhar algumas minisséries ao longo das décadas. Em 1980, Hiroshi ameaçou parar de fazer mangás. Se dedicava quase exclusivamente ao gol, sua grande paixão sócio no Eagle Point. Por insistência dos editores, o sub tem inspiração, decide entrar no meio político e quadriniza essa experiência no mangá de 82, Yamureka Buri. Ele não consegue boa quantidade de votos para ingressar na vida política e ainda o sistema para elencar candidatos no governo também havia mudado. Porém, essa insólita aventura política permitiu a ele conversar com o ex-primeiro-ministro, Kakuei Tanaka, o Shogun das Sombras, um dos políticos mais lembrados no Japão ao mesmo tempo em que era metido em diversos crimes de corrupção, como por exemplo o escândalo da Lockheed, companhia que fechava acordos para a compra das suas naves usando diversos políticos no globo entre os anos 50 e 70. Pouco depois, Hiroshi Motomiya criou seu estúdio Motomiya Kikaku, então abreviado para Motomiya Kikaku na década de 80 e Third Line em 91. Ele continuou a falar de dramas empresariais, esporte, figuras históricas japonesas e também obras referenciando a China antiga, em especial Tentiu Okurao. Essa obra misturava criaturas mitológicas com elementos do conto O Romance dos Três Reinos, uma das quatro importantes novelas chinesas. Ela narrava a degradação da dinastia Han e subsequentes conflitos entre os vindouros estados chineses beligerantes. Nas toneladas de subtramas existentes na novela original, o mangá flaca-se nos personagens insurgentes Liu Bei, Jiang Fei e Guan Yu, responsáveis por dominar territórios na busca por restaurar o antigo império chinês como um todo. Feito Otoko, Ipiki e Gakidaishou, Motomiya perdeu rapidamente o interesse na obra. Mas seu mangá gerou vínculos para Capcom, ela produziria não só os jogos de arcade, Dynasty Wars e Warriors of Fate, como também alguns RPGs para o Famicom e Game Boy, prosseguindo do seu jeito a trama descontinuada, porém cortando parte dos elementos sobrenaturais existentes logo no primeiro volume da série. Lembrando que uma outra empresa mais discreta teria feito um RPG de dente ocural para o obscuro computador PC-88 da NEC antes da Capcom se envolver com essa franquia. Essa parceria rendeu mais outro trabalho, este último responsável por tornar a Moto Kikaku conhecida no ocidente, a série Strider Hiryu. Muitos confundem sobre o Strider ser criação de Hiroshi quando na verdade ele apenas elencou o Tatsumiwada para produzir o mangá em colaboração com os desenvolvedores Kouichi Yotsuid, Bionic Commando e Gauss and Ghosts e Masaheiko Kurokawa, atuante em Comando, Mega Man e Resident Evil. A ideia era fazer uma produção multimídia. Os três artistas desenvolveram o design final de Strider Hiryu que solva uma mistura de Flash Gordon com o ninja da TV Akakage. A história do mangá se passa em 2048. Contava sobre a agência Strider, um time de agentes especiais altamente preparados para espionagem, sequestro, infiltrações, sabotagens e assassinatos e os principais Striders eram compostos pelo siberiano Hiryu, o boné Shang-Ken e a espião China. Após uma trágica missão dada a Hiryu para assassinar sua irmã Maria, uma Strider classe A sob um comportamento totalmente sanguinário, Strider se aposenta indo viver na Mongólia, sempre acompanhada por uma garota de nome Hiryu. Tempos depois do incidente, a República de Kazan, no leste europeu, estava sofrendo um governo autoritário sustentado pela sua polícia secreta envolvida com diversos experimentos malignos. Ken e China viram o reforço da resistência rebelde de Kazan, Ken infelizmente acaba sequestrado e Merrick, o chefe da organização Strider, coage Hiryu a eliminá-lo, pois o Strider só pode perecer no campo de batalha ou poderia sobrar para Arine caso Hiryu não quisesse participar da operação. Sem opções, Hiryu paga de rambo e vai até casa. Ao longo da história, diversas reviravoltas ocorrem, envolvendo os polos tanto da polícia secreta do país quanto da própria organização Strider. Apesar dessa trama toda, os times de desenvolvimento da versão dos cliperamas para a placa CPS-1 e Femicon tomaram seu próprio rumo. A versão arcade apenas pinçava uma ideia ou outra como a primeira fase num jeitão soviético, com a equipe preferindo coisas mais fantásticas, deixando mais de lado um lance geopolítico, como, por exemplo, o vilão ser o Deus maligno Alien Grandmaster Mail. A equipe nesta versão no máximo creditava no fim do jogo a revista Kadokawa Shoten, por onde saiu a sua minissérie, e que nos portos subsequentes acabou removida, além de acreditar em o grupo Moto Kikaku. Já a versão de Nintendinho, tem uma trama muito mais parelha ao mangá, alterando certos elementos da história. Inicialmente, o mangaka Tatsumi Oada tentou participar da trama, mas por ela ficar elaborada demais, acabou confiando aos próprios funcionários da Capcom. O próprio Koichi Otsui recicla parte desses conceitos para fazer sua própria continuação indireta de Strider, o arcade Osman lançado pela Mitchell. Muitos se perguntam quem, de fato, detém os direitos de Strider. A dúvida surgiu após o personagem Custar aparecer no jogo Mario vs Capcom 3. A verdade é que a Capcom detém, sim, o controle da marca. Ela acredita a Moto Kikaku ou Third Line em algumas situações apenas como um sinal de respeito por ela ter ajudado no desenvolvimento da marca. Inclusive, o estúdio de mangás ficou muito contente quando Strider reapareceu no primeiro Mario vs Capcom e com eventuais sequências devido ao sucesso desta reaparição. O mangá que realmente pertence a Moto Kikaku, ou melhor, a Hiroshima Tomia, é a Tentum Okurao, que é aquela típica série estilo Cadillacs and Dinosaurs, na qual dificilmente dará as caras de novo em relançamentos da Capcom. O que de fato pegou no desenvolvimento de Mario vs Capcom 3 é o próprio controle interno de patentes ou ainda quais personagens seriam relevantes elencar no jogo? Na virada dos anos 80 para os 90, Motomiya vira roteirista do OVA Otaku no Seiza. Uma paródia aos otakus, Motomiya continuou a ter uma prolífica safra de bons mangás. Yomima Boroshi Nogotoku, de 1992, recria eventos históricos. Oda Nobunaga escapa do incêndio no tempo Honnoji, a pedido do próprio para que seus gestos mortais após seu sepulcro forçado não caíssem nas mãos do seu subordinado traidor Mitsuhide. Agora, como um andareio de aparência rude, Nobunaga busca seus antigos aliados e começa a conquistar novamente territórios pelo Japão, a ponto deste querer dominar a Mongólia, China, Índia e até alcançar a Europa. O manga chegou a receber um RPG para o Super Famicom. Pouco tempo depois, em 1994, ele lança Solar Man Kintaro, o seu grande sucesso nos tempos modernos. Kintaro Yajima era líder de uma gangue de bolsos opus, mas abandona a marginalidade para virar um pescador após casar e ter seu filho Uriuta, com sua falecida esposa Akemi, que morre ao dar à luz à criança. Akemi era filha de um empresário muito rico e promete um emprego para Kintaro. O grande chamativo da obra é o choque de alguém, como Kintaro, levando uma rotina de assalariado. Ganha inicialmente um cargo de apontador de lápis na empresa. Por ser pai solteiro, leva Uriuta amarrado nas costas e sempre esbarra com seus antigos colegas motopeiros, para não falar das garotas gamadas por ele. Kintaro diversas vezes confronta os funcionários da empresa de seu sogro e não tem papas na língua de dizer o que pensa aos colegas esnotas. A série durou uns 10 anos desde o seu lançamento de 1994. De 2005 em diante, chegou a ser lançada no formato de webcomics, além de ganhar animação, entre outros formatos de mídia. Ela praticamente ressuscita a essência de Gak 10 Show para os anos 90, provando que uma boa fórmula pode sim ser aproveitada do jeito certo. Otomia reconquistando popularidade, lançando entre outros vários trabalhos, talvez um dos seus mais populares pelos motivos errados. Com Niga Moeru, de 2002, a princípio envolvia a típica trama de rivalidade entre dois sujeitos ambiciosos pelo coração de uma garota em plena guerra-sino japonesa. O mangá tinha o cuidado de tentar ser acurado, retratando bem o jeito de falar do começo do século XX e a realidade daquela época. Em especial, o massacre de Nankin. Otomia redesenhou uma das fotos onde mostrava as humilhações feitas de moças chinesas por soldados imperiais japoneses, tipo fotografá-las nuas como troféus, além de usá-las como garotas de conforto. Outro trecho polêmico da obra foi a retratação de um episódio perturbador, onde soldados fizeram uma competição de quem matava 100 prisioneiros mais rápido e na base da espadada. A revista Winkly Young Jump recebeu duras reprimendas da ala política negacionista aos crimes de guerra japoneses. O mangá teve tais páginas modificadas, descontextualizadas e de forma bem acanhada, Konigá Moeru meio que saiu de circulação. Apesar do famigerado Mimini promovido pelos políticos radicais, Hiroshi Motomia continuou lançando mangás de temas ecléticos ou expandindo o universo de Salary Man em Kintaro. Nessas últimas décadas, também destacaria os mangás Madaik Teru de 2006, onde Okada Kenzoa é demitido aos seus 60 anos após ser considerado obsoleto. Para piorar tudo, sua família vai embora e leva tudo de valor da sua casa. Sem nenhum tostão, Kenzoa pensa diversas vezes em suicídio, mas não possui coragem suficiente. Ele então decide viver como indigente na mata. A obra chegou a ter sequência. Por fim, My Bride is Your Wife, de 2011, é uma espécie de Dona Flor e seus dois maridos. Dois rivais compartilham a mesma esposa e tentam levar seu dia a dia nesse estranho relacionamento. Tentei frisar as principais obras, tanto do autor Hiroshi Motomia, quanto do seu estúdio Motokikato, além de passar um breve histórico de quem ele foi e a importância das suas obras. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.